Eu tô sopendo também da revirada Eu tô tomando cana com o pinto da rolinária Fazendo bem, vem, vem, vai, vai Chega pra mal Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem 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 Vem, vem Vem, vem Vem Alguém já vai a velha cor de barra de milhão Já tem que me arranhar os fogos que é o maridão Quando eu chego como eu sou, a sombra empina Já quer forçar a história, mas a ala já pra cima É hoje a casa, a cachaça, peste pro leirão Levanta a poeira cor de barra de milhão Taca, 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 pum, pum, pum Taca, 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 t Estamos juntos e misturados Vem cá, vem cá mesmo Se prepara que tu vai sofrer Chama Quando a luta está lá, quando o meu corpo passa Quando a minha soca nem soca nem soca nem soca novinho Só não me esquece que eu já fiz E assim, assim Chama Tu pode evitar, pode me bloquear Mas não é conseguir me enveletar do coração Não pode até beijar, mas depois pode ir lá E além daquela nossa revoada, meu caixão Fazendo nã-nã-nã, fazendo nã-nã-nã Tu pode irritar, pode me bloquear Mas não é conseguir me enveletar do coração Não pode até beijar, mas depois vai ligar E além daquela nossa revoada, meu caixão Fazendo nã-nã-nã, fazendo nã-nã-nã Fazendo nã-nã-nã, fazendo nã-nã-nã Chama na merção, letra do beijão Música 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 Música